Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo mais uma lista de jogos muito bacana. Já conto com o seu gostei para ter incentivando o canal e ajudando também na divulgação. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso, valeu e curtam o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?